O que está colocado é que a direção da Petrobras não pretende recuperar os ativos que foram vendidos na Bacia das Almas, recuperando a sua integridade, a sua atuação verticalizada, quer dizer, desde a exploração e produção, passando pelo refino e indo para a distribuição, atuando também na petroquímica, em biocombustíveis e em energias renováveis. Essa é a atuação de uma empresa de energia integrada que deveria ser a atuação da Petrobras, como a gente sempre defendeu. A gente não está vendo que a empresa está seguindo nessa direção. A gente não vê nenhuma iniciativa no sentido de recuperar todos esses ativos que foram alienados em condições altamente questionáveis, que bastaria você fazer uma auditoria, faria uma auditoria, responsabilizaria aqueles que cometeram desfios e atos de responsabilidade com relação ao patrimônio da Petrobras e atuaria no sentido de recuperar esses ativos que eu acredito que seria muito fácil da Petrobras e com o apoio do governo brasileiro conseguir. Agora, é mais crítico o que não está sendo feito que as poucas iniciativas que estão sendo divulgadas. Está sendo divulgado a iniciativa de investir em energias renováveis, hidrogênio verde, biorefinarias. A EPET defende o investimento em energias renováveis. Agora, a gente entende que o principal é que a Petrobras garanta ao Brasil energia abundante, relativamente barata e de qualidade e confiável. Essas qualidades de uma energia que é aquela que, sendo abundante, tendo qualidade, sendo confiável, tendo um preço justo, esse tipo de energia é a energia que faz com que um país possa se desenvolver. Esse tipo de energia que aumenta a produtividade do trabalho, esse tipo de energia que permite um crescimento econômico e um crescimento econômico que seja inclusivo. Diminua as desigualdades do Brasil, crescendo esse país, utilizando a Petrobras como uma locomotiva desse crescimento, através de um abastecimento com uma energia confiável e relativamente barata e abundante. O nosso consumo de energia per capita é ridículo, ele deveria ser cinco vezes maior para que a gente tivesse um padrão de desenvolvimento, de desenvolvimento humano, de qualidade de vida, compatível com os países da Europa Ocidental, países da América do Norte, com a Austrália, com outros países que já alcançaram um nível de desenvolvimento maior. Então, a gente precisaria aumentar em cinco vezes o número de nosso consumo de energia per capita e, para isso, a gente precisaria consumir por dia 10 milhões de barris de petróleo, não estou falando de petróleo e gás, 10 milhões de barris de petróleo por dia, enquanto hoje a gente consome alguma coisa da ordem de dois. São essas as iniciativas que deviam estar sendo trocadas pela direção da Petrobras e não apresentar uma panaceia de investimento em energia relativamente cara, energia que não é confiável, como energia eólica, como energia solar, são energias intermitentes, são energias relativamente caras, que precisam de complemento. Os biocombustíveis também custam várias vezes mais caro de se produzir do que os seus equivalentes de origem fóssil, o que há ver de origem fóssil em comparação com o bio, o que há ver com o diesel de origem fóssil em comparação com o biodiesel e com o diesel diesel verde ou diesel renovável. Então, esse tipo de prioridade é um tipo de prioridade que visa muito mais o marketing do que uma atuação concreta em favor do desenvolvimento do Brasil. O que a gente tem colocado é isso. Então, o que a gente acredita, quais seriam as primeiras medidas que a direção da Petrobras deveria estar focada e não estar? A auditoria das privatizações dos seus ativos e recuperação da BEA distribuidora, das mares de gasodutos, a MTS, da TAG, das refinarias da Bahia Relã, Remã, do Amazonas, das distribuidoras de GLP, que é a Liquigás, e da distribuidora de gás natural, que é a Congás. A conclusão do segundo trem da refinaria de Pernambuco, que é a Renéce. A conclusão do Comperge e a ampliação do parque de refino. Retomada e aumento da produção de fertilizantes, biodiesel e etanol pela Petrobras. Integração vertical com maior participação e operação em unidades petroquímicas. Alteração da política de preços com o fim dos preços paritários de importação, adotando preços justos e competitivos e abastecendo o mercado brasileiro aos menores custos possíveis. Além da elevação dos investimentos com a adoção de política de conteúdo nacional e substituição de importações. Além do estabelecimento de um plano nacional de pesquisa e desenvolvimento nas energias que são potencialmente renováveis sobre a liderança da Petrobras. Então, são esses os pontos. Só para você ter uma ideia de como o investimento da Petrobras se reduziu nesses últimos anos, o investimento da Petrobras entre 2009 e 2014 totalizou 300 bilhões de dólares, uma média em valores atualizados da ordem de 50 bilhões de dólares por ano. Agora, no último ano, 2022, o investimento total da Petrobras, o bruto, sem você descontar o que foi vendido, o investimento bruto, foi da ordem de 6 a 8 bilhões de dólares. Você considera o investimento líquido, que é aquele que você desconta tudo que você alianou de patrimônio, esse investimento é da ordem de 4 bilhões de dólares. É uma redução de investimento brutal que coloca em risco a manutenção da produção de petróleo, a recuperação das reservas que estão sendo esgotadas e também a capacidade de refinar o volume que o Brasil precisa, não apenas hoje quanto no futuro. Você vai consumir cinco vezes mais do que consome. Então, é basicamente essa a nossa visão e a gente vê que as prioridades que estão sendo dadas pela direção da Petrobras estão na contramão do interesse nacional que, objetivamente, não estão levando em consideração seguir esses caminhos que a gente vem apontando já há algum tempo e apresentando argumentos para que a gente possa sustentar.